A hora é agora, Cristiano Araújo sendo homenageado aqui. Vem, moçada! Vem, moçada! Vem, moçada! Vem, moçada! Vem, moçada! Vem, moçada! Quem vai focar do seu parceiro? Aê, Jô! Sem seu coração, pão de mim Da última hora, cedo a mesa que o DJ tocou Pra piorar é a queda que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei da diferença E se me perguntar, como sei tudo isso É que eu também passei por esses nós lugares Sofri, chorei, arrangado E não te esqueci, não, não, não Também passei e te liguei De ninguém, me apaga, fora de hora Que nem sentava, se morar E não te esqueci, não, não, não Também passei e te liguei De ninguém, me apaga, fora de hora Que nem sentava, se morar E não te esqueci, não, não, não E não te esqueci, não, não, não E não te esqueci, não, não, não Não te esqueci, não, 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 não Chorando, querendo, eu amo João Reis Trazendo a alma de Cristiana Araújo Pra galera aqui do Estrelas da Voz Julia, afinal de contas Pelo que você esperava e acabou acontecendo E viu a reação da galera Qual é o detalhe que você lembrava? Fausto, eu achei incrível que ele manteve a energia do início ao fim da apresentação E eu acho que não só, né Não só a voz, mas a coreografia que deu Teve uma hora ali que ele dançou e tudo mais Então, essa presença de palco eu achei incrível Eu tô impressionada Eu não tive a oportunidade de conhecer o Cristiana Araújo Mas assim, me remeteu muito às apresentações Que eu já assisti e tudo mais Achei incrível, parabéns Obrigado Obrigado, João Obrigado Obrigado Obrigado